Olá, 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 olá Então hoje vamos gravar esse TED Vlog Coisa que eu não faço faz tempo Sei que a minha pele está horrível Mas eu não quero passar maquiagem em cima Pra não piorar Ficou assim esse final de semana Antes de eu gravar esse TED Vlog, esse TED Vlog já estava programado Decidi não deixar de gravá-lo por causa disso Tá? Então me mandem mensagem de apoio Dizendo que não está tão ruim, por favor Vamos começar a conversar Então a primeira coisa que eu fiz em relação a esse TED Vlog Foi buscar comida Estou comendo banana com pasta de amendoim Tá bem gostoso, inclusive Busquei água, que é muito importante Pro meu estudo Vou arrumar aqui o meu cantinho Também, que ele está um pouco balançado E a organização faz toda a diferença na hora de estudar Então eu vou arrumar esse cantinho E aí eu vou começar O meu estudo é todo Embasado nas minhas metas semanais Tem um vídeo já sobre isso aqui no canal Mas eu vou explicar um pouquinho melhor Se eu vou terminar de comer primeiro Já bem Bom, uma das coisas que eu sempre tenho que fazer antes de estudar É comer, ir no banheiro Tomar água Resolver, tipo, tudo que possa me distrair Ou me tirar o foco do estudo Então eu já aproveito e faço tudo isso Organizo meu cantinho Organizo minha escrivaninha Organizo minhas coisas Deixo tudo preparado Pra não tirar meu foco durante o estudo Ou eu querer parar pra fazer outra coisa Pelo menos na primeira, assim, hora É um dos primeiros 40 minutos de estudo Então comer, ir no banheiro Tomar água Buscar água Buscar chá Buscar café E organizar a mesa São coisas muito, muito, muito importantes Pra não distrair Buscar chá 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 Então, eu vou começar falando rapidinho sobre as metas semanais, né? Então, toda semana eu coloco um post-it aqui no meu planner com a quantidade de vídeos e capítulos que eu espero ler naquela semana. Eu comecei com um capítulo, agora eu já estou em seis. Eu mudei para seis porque nas últimas duas semanas eu consegui ler cinco capítulos e ver cinco vídeo-aulas. Então, eu estou estudando para a prova de residência através da MedCell, né? Então, para quem não sabe, eu sou estudante de medicina, estou no quinto ano, ou seja, ano que vem estarei fazendo prova de residência. Então, eu preciso me despertar e começar a estudar, que é o que eu estou fazendo no caso. E estou fazendo isso através dessas metas semanais. Aqui já tem um videozinho aqui no canal explicando com mais detalhes, como está sendo, como foi, etc. Então, como vocês podem ver, ainda não comecei nada, porque, na verdade, comecei hoje de manhã no posto que eu estou atualmente no estágio da atenção primária, né? No posto de saúde. Eu comecei, eu estou estudando epidemiologia, gente, mas aqui dentro dessa postila de epidemiologia tem toda a parte do SUS, assim, falando sobre o SUS e tal. Então, é isso que eu estou estudando. E eu comecei um capítulo hoje de manhã, eu já li três capítulos dessa postila. E eu comecei um hoje de manhã, que eu quero terminar agora. Eu ainda não sei se eu vou assistir a videoaula dele, ou se eu vou engatar outro capítulo, outra leitura, ainda não decidi. Isso eu sempre decido na hora, conforme a minha vontade. Existe uma grande chance de eu assistir a videoaula, mas a gente vai conversando e vamos aos poucos. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Uma coisa que vocês podem perceber é que eu sublinho muita coisa, muita coisa mesmo. E por que que isso acontece? Quando eu estou estudando matérias que eu tenho domínio, ou que eu gosto, eu não sublinho tanto. Mas quando eu estudo matérias que podem me distrair, que tem muitos detalhes, ou que eu não domino, eu tenho o costume de sublinhar bastante, pra não perder atenção, e pra fazer um brainstorm. Então, o que é um brainstorm? É você ter um apanhado geral de tudo. E aí, sublinhar me ajuda a não perder atenção nesse momento. E aí, numa segunda leitura, em um segundo momento, que eu vou separar realmente os tópicos mais, mais, mais importantes. As palavras-chave, as frases-chave. Então, nesse primeiro momento, numa primeira leitura, eu gosto de sublinhar bastante. Eu praticamente pinto o livro, principalmente quando eu não tenho domínio do conteúdo. Que é o caso, porque isso aí fala sobre o SUS, fala de leis, de normas operacionais, de decretos. Então, realmente, meu domínio é muito pequeno, apesar de ter estudado isso durante a faculdade, né? São coisas que você esquece fácil e que tem muitos detalhes. Então, eu realmente gosto de pintar a apostila. Gente, super ficou escuro lá fora. Agora, então... Ó, tá vendo? E tá ficando muito frio. Vou vir pegar alguma coisa pra... Ai, já sei o que eu vou pegar. Minha mãe me deu, tipo, um pãozinho muito gostoso. E eu tô com frio. Vou pôr. Ó, que delícia. Hum, gostoso. E é isso, né, gente? Ficar... Tem que estudar confortável. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.